O negócio ficou feio pro Barba. A TSN reconhece a grandeza do presidente Bolsonaro. Galera, vá no comentário e diga pra mim se você acredita que o Bolsonaro foi grande nesses quatro anos de governo. Vá no comentário. Se você acha que o Bolsonaro foi grande, coloca um. Se você acha que o Bolsonaro não foi grande, coloca dois. Vamos fazer essa enquete aqui. Vamos ver aí porque a gente mata dois pássaros com uma palavra só. A gente mostra que não somos robôs e a gente vê quem é que está com o Bolsonaro que ainda continua com o Bolsonaro e quem é que não está com o Bolsonaro. Vá no comentário. Um, você acha que o Bolsonaro é grande. Dois, você não acha que o Bolsonaro é grande. Então, uma notícia maluca completamente. A CNN, depois de tantas críticas, depois de tanto jogar pedra, de tanto criticar o Bolsonaro, eles começam a ver que a picanha não chega, começam a ver que o salário não aumenta, começam a ver que o Lula ataca o mercado financeiro, começam a passar dificuldades e vergonha e agora eles começam a assumir que Bolsonaro foi grande. Escuta só esse áudio. Se tiver o Bolsonaro, o cara é um monstro na política. Gigante. É isso. É inegável. É enorme. E ele construiu isso. A gente não pode dizer que ele não caiu do espaço em 2018. Não. Ele construiu desde 2014. Muita gente lá na Câmara falava, olha, não, ele está indo, ele vai ser candidato a presidente, ele quer. Você fica mais três minutos comigo? Sim. Porque é o seguinte, só para a gente terminar, e eu acho que vale dar essa dimensão, já que a gente está fazendo esse balanço do tamanho do presidente, para vocês entenderem, boa parte da imprensa por muito tempo achou que o bolsonarismo não existiria sem o lavajatismo. As pessoas tratavam, acho que até por uma espécie de preconceito com o Bolsonaro, vários colunistas diziam, olha, sem o Moro o governo Bolsonaro acaba. Sem o Moro, o governo Bolsonaro não teria existido. Sem o Moro, eu acho que a Lava Jato, obviamente, criou um ambiente propício para que a campanha de Bolsonaro explodisse. Mas Sérgio Moro saiu e foi ele quem desapareceu. Foi o Moro. O bolsonarismo suplantou tudo isso. A ponto de Moro ter voltado agora... Conseguiu se eleger senador, mas voltou a rebote do Bolsonaro. Aliás, pedindo voto para Bolsonaro e contra Lula. Então, assim, isso mostra um pouco do tamanho do cara. Então você vê, e as pessoas, pessoal, não aprende com erro, né? O Bolsonaro, depois de tudo que aconteceu, muitas pessoas já estão dizendo, ah, Bolsonaro já era para 2026. Galera, as pessoas estão se precipitando. Bolsonaro vai ser grande em 2026. Quem é que está aqui e você acredita que 2026, Bolsonaro continuará gigante e talvez até maior que agora? Vá no comentário e diga isso para a gente. Diz aí, você acha que Bolsonaro estará grande em 2026? Sim ou não? Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, dá um joinha e inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. É um vídeo rápido e objetivo, mostrando o desespero da grande mídia em confessar a grandeza do presidente Bolsonaro. Agora, aqueles que têm o Lula como presidente agora, só basta dizer uma coisa. Faz o L, meu filho. Faz o L. Fim do L1. Associação do Lula.